O edital Favela Inteligente prevê 9 milhões em investimentos em projetos para a Rocinha. Ruth, conta para a gente como é que estão divididos. Você falou que eram dois tipos de proposição. Conta para a gente como é que esses recursos vão ser disponibilizados e quantos projetos podem se inscrever nesse edital. Claro, obrigada Geisa. São 9 milhões de reais, 500 mil reais por projeto. Independente da categoria, o proponente pode solicitar até 500 mil reais, tanto em recursos de custeio ou de capital. Ele tem liberdade para apontar tudo em capital, por exemplo, se quiser, ou em recursos de custeio. Isso não importa. O que importa é que o orçamento que ele está pedindo tenha relação e mostre o quão indispensável é aquela rubrica orçamentária que ele está apontando, considerando aquele texto que é o projeto que ele apresenta. São duas categorias, como a gente falou, elegíveis para apresentação de propostas. A categoria A, como a gente chama, envolve o apoio a projetos de um ano, que vão ser desenvolvidos ao longo de um ano. E podem ser projetos de extensão universitária, de iniciativas de organizações não governamentais, de empresas constituídas, desde que essas organizações tenham residência no estado do Rio de Janeiro. A categoria B também pode apontar até 500 mil reais. Essa categoria, como a gente explicou, é para grupos de pesquisa que vão estar acompanhando e gerando massa crítica, gerando indicadores, que o Maranha também desenvolveu aí. Só que para a categoria B são dois anos. A gente justamente quer que eles comecem, justamente para fazer o processo antes e depois da intervenção da política pública no território. Então, por isso que eles começam antes, desempenham ao longo não só de um ano, e sim de dois, para poderem eles verem o efeito no longo prazo da intervenção dessa política pública. Aranha, conta um pouquinho para a gente, como é que tem sido esse diálogo? O que você já está percebendo aí de movimentação também das instituições para poder responder a essa oportunidade do edital? Bom, existem muitos projetos ligados à capacitação. Esse é um trabalho que as organizações não governamentais já exerciam, já faziam, e esse vai ser um grande propositor desse edital. Agora, eu tenho visto muita startup ligada a projetos e programas locais. Isso é muito interessante, porque você dá oportunidade aos empreendedores locais de poderem montar os seus empreendimentos exatamente ancorados com outros parceiros e estabelecendo os empreendimentos na própria comunidade. Isso agrega valor à comunidade, distribui mais os recursos pela própria comunidade. Então, eu acredito que as startups também são muito interessantes e projetos das grandes necessidades, vamos dizer, da Rocinha, que seriam a área de meio ambiente, quer dizer, a parte de sustentabilidade, propriamente dita, uma parte que é muito forte lá é a parte de arte, design, essa parte cultural é muito forte também na comunidade, a parte do que a gente chama de bem-estar, que é essa parte que a Ruth já falou de saúde, esportes, que é o bem viver, essa parte de saúde está muito em voga também, e a parte de finanças sociais, que eu acho um grande nicho para desenvolvimento de novos empreendimentos, porque as pessoas trabalham com as fintechs ligadas a projetos para os grandes investidores. Pouca gente trabalha com fintechs de impacto social e para as pessoas de comunidade. Isso eu acho que é um nicho bastante interessante. E aí, pegando o gancho com a Ruth, que é professora especialista nessa temática dos negócios de impacto social, Ruth, conta um pouquinho para a gente sobre essa oportunidade. A FAPERJ já está na segunda edição de um edital que focou justamente em desenvolver as instituições intermediárias dos negócios de impacto, e agora nesse edital da Rocinha abre-se essa oportunidade também para essas instituições e para esses empreendedores de impacto. Tem todo um desafio aí deles se reconhecerem como impacto, mas o que as instituições também podem abrir os olhos e perceber de oportunidade para desenvolver nesse território? Obrigada. Sim, a gente já tem, já fizemos duas vezes esse programa de impacto socioambiental, um edital específico de impacto socioambiental positivo no Estado. Já foram mais de 7 milhões aplicados, investidos pela FAPERJ em todo o Estado do Rio, programas de negócio de impacto. Os negócios de impacto estão também bem-vindos para esse projeto do Favela Inteligente, Rocinha, para resolver problemas reais, como estava aqui apontando o Aranha. Inclusive, Geis, a gente se espelhou muito para apontar os segmentos econômicos que a gente gostaria de priorizar. A gente usou a Lei Estadual 9.181 de 2020, aprovada há pouco tempo, que instituiu o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em territórios de favela e demais áreas populares do Estado do Rio. Então está vindo muito ao encontro, a gente se inspirou nela, inclusive, para fundamentar a nossa ação e para apontar esses setores, que são vetores de desenvolvimento no território. é geração de energia verde, preservação de recursos naturais, educação básica, segurança, arte, cultura, esporte, inclusão digital, segurança pública, por que não? Então a gente está esperando vir, não só startups, mas empresas consolidadas, terceiro setor, vir propor para implementar ali no território com uma pitada de ciência, tecnologia e inovação. Lembrando que a FAPERG, ela existe para incrementar, para promover a inovação no Estado do Rio de Janeiro. Então não basta ser só um programa educacional, não basta ser só uma ação de enfrentamento da violência doméstica, por exemplo. Tem que ter um atributo de ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, internet das coisas, um aplicativo, por exemplo, uma metodologia cientificamente comprovada de assertividade em relação à empregabilidade, por exemplo. Então nem sempre precisa ser tecnológico, sempre precisa ser algo tangível. Pode ser um processo, uma inovação de processo, por exemplo, em que o projeto que a gente vier a receber e avaliar, ele está implementando um processo educacional que tem a ver com nada tangível, sim com algo intangível, mas que tem ali também ciência, tecnologia aplicada, porque vem de uma história de estudos científicos provando que dá a efetividade daquela intervenção. E por que não, então, aplicar na favela do Rio da Rocinha nesse programa de favela inteligente? É nessa linha, gente. É também uma oportunidade para extensão, quer dizer, as universidades são obrigadas, por lei, a fazerem extensão universitária. E a gente tem ali no entorno não só a PUC, mas outras instituições que podem atuar, escolas, enfim, que estão dentro desse ecossistema e que podem contribuir também e, eventualmente, até apresentar projetos. Alain, você podia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da contribuição da universidade nesse processo e da participação no desenho e na avaliação também de tudo o que vai acontecer nesses próximos dois anos aí? Eu vou começar falando um pouco de política pública, que a Ruth já citou o decreto que foi aprovado, a lei que foi estabelecida no Estado, e a visão. Nos Estados Unidos se usa muito a política de estímulo através de missões. As missões, elas exatamente focam necessidades da população ou do próprio Estado, em uma determinada circunstância. Então, a gente tem a primeira grande novidade, inovação nesse edital, é se conseguir reconhecer que uma comunidade, que os problemas de uma comunidade são problemas de toda a cidade e problemas de Estado. Então, a diferença é que está sendo focado. Como já foi falado, vários outros projetos de impacto social são feitos, mas eles são distribuídos, eles são pulverizados. Dessa vez, você está focando, você está tendo uma quantidade maior, não só em determinado local, para efetivamente fazer uma transformação. E essa é uma grande oportunidade para as universidades, e não só as universidades. O Instituto de Ciência e Tecnologia, as escolas profissionalizantes e técnicas, todo mundo que trabalha com inovação, com tecnologia, pode participar disso, e deve participar disso. Mas, dessa forma que você falou, indo para a comunidade resolver o problema, saindo dos seus laboratórios, indo para o local onde as coisas acontecem, para o local onde os problemas existem, e aí resolvendo esses problemas. Então, todo o trabalho, usando todo esse conhecimento, e não precisa ser só as universidades que estão próximas, não, qualquer uma que tenha uma boa solução e que possa ser aplicada, pode entrar que é importante e vai contribuir bastante. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os prazes, isso mesmo, porque edital tem prazo e data de fechamento. Não sai daí, eu enfoco aqui política e economia caminham juntas. Tchau, 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 tchau Obrigado.